Queres cozinhar sem gás nem eletricidade? Vê o nosso vídeo e ensinar-te-amos como. É uma cozinha portátil com álcool etílico usado para feridas. Precisamos de duas latas que vamos marcar com uma linha aproximadamente a 2,5 cm da base. Seguidamente, recortamos as duas latas pelas linhas desenhadas com uma tesoura. Vais ficar com dois fundos de duas latas. Marcas o centro da lata e depois, com a ajuda de um pionés e um martelo, fazes um buraquinho. À volta do buraquinho central, fazes mais quatro marcas que voltas a perfurar com o pionés e o martelo. Agora, vais começar a marcar os buracos por onde vai sair o gás. Quatro em forma de cruz. E depois, dois entre cada um deles. Da mesma maneira que fizeste os buracos do centro, fazes estes, com o pionés e o martelo. Com qualquer ferramenta, vais marcando a lata que não está perfurada para dentro, de forma a diminuir o seu diâmetro para encaixarem uma na outra. Depois, pegas na lata dobrada e encaixas na que tem os buracos. Agora, é preciso terminar de unir as duas latas. Para isso, vamos martelar a lata numa superfície dura, até chegar ao nível de baixo. É preciso fazer isto com cuidado para não a estragar. E pronto, a tua cozinha está pronta para ser usada em casos de emergência nos quais não tenhas gás nem eletricidade. Agora chegou o momento de deitar o álcool dentro da cozinha portátil. Deitamos o álcool num copinho de shots para verem a quantidade. Neste momento, o copo está meio cheio, o que equivale aproximadamente entre 15 a 20 minutos de fogo. Podem deitar o álcool diretamente do recipiente. Aqui, só estamos a fazê-lo assim, para verem a quantidade. Quanto mais álcool puserem, mais tempo vai ficar aceso à cozinha. Agora, por exemplo, com um pedaço de papel de alumínio, vamos fazer um pequeno recipiente que vamos encher com álcool. Isto pode ser feito noutra superfície, como o chão. Isto serve para aquecer a lata e é necessário para que ela acenda. Quando o vírus que estão a sair chamas da lata, é porque já aqueceu. Tchau, tchau. Usa a tua imaginação. Podes até usar uma grelha do forno, se fizeres mais do que uma cozinha portátil. Agora vamos fazer uma demonstração com café. Em aproximadamente 5 minutos, está pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.